Ó Pai querido, Pai eterno, Deus amado, adentramos a Tua presença neste momento, Senhor, para abençoar, rogar a Tua bênção, Pai, no nariz desta pessoa. Daí claramos a bênção do Senhor no nariz desta pessoa. Tenha o nariz agora abençoado, nariz abençoado, abençoado, abençoado. Pai, abençoamos agora, abençoamos o nariz desta pessoa, abençoamos o nariz desta pessoa agora. Seja abençoado agora o nariz, seja abençoado agora o nariz desta pessoa. Na autoridade que há do nome de Jesus Nós abençoamos Nós declaramos a bênção de Deus sobre o teu nariz Nós declaramos a bênção de Deus No teu nariz Nós declaramos a bênção de Deus em teu nariz Agora em nome de Jesus Abençoamos agora em nome de Jesus Tenha o nariz abençoado Tenha o nariz abençoado Seja abençoado agora em nome de Jesus Tenha o nariz abençoado agora em nome de Jesus Tenha o nariz abençoado agora Em nome de Jesus, abençoa Pai Abençoa o nariz desta pessoa Abençoa o nariz desta pessoa Abençoa o nariz desta pessoa Seja abençoado agora Recebe a bênção de Deus no teu nariz Agora em nome de Jesus Abençoado agora o teu nariz Seja abençoado agora Pai abençoa, abençoa, abençoa Abençoa o nariz desta pessoa Em nome de Jesus